Olá você em todo o Brasil, eu sou Luciano Senchas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta, que tem a produção e a coordenação da Secretaria Nacional de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no programa o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, Luiz Cláudio Costa. Seja bem-vindo, presidente. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, Luciano. Prazer recebê-lo. No programa de hoje vamos conversar sobre a edição 2013 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, cujas inscrições vão até o dia 27 deste mês e as provas estão programadas para os dias 26 e 27 de outubro. O presidente do INEP, Luiz Cláudio Costa, começa agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem do Rio de Janeiro, da rádio Band News, Jorge Acristini. Alô, Jorge, bom dia. Alô, bom dia, Luciano. Bom dia, presidente. Presidente, o governo federal promete maior rigor na correção das provas do Enem este ano. Inclusive ontem a Defensoria Pública da União do Rio entrou com uma ação civil pública pedindo para que haja uma possibilidade de recurso contra a correção dos textos por parte dos alunos. A Defensoria acredita que a verificação de até 100 redações diárias por corretor, isso causaria uma sobrecarga que prejudicaria a qualidade do trabalho. O que muda este ano com relação a esse rigor nas correções das provas? Bom dia, Jorge. É um prazer falar com vocês. Olha, nós avançamos muito, se você observar, o ano passado. Primeiro, nós tínhamos uma discrepância. O que é discrepância? É bom o estudante, o participante entender isso? Nós temos dois corretores independentes, esses corretores fazem as correções e até o ano passado eram 300 pontos de discrepância. Se houvesse menos que 300 pontos de discrepância, a nota era média. Nós reduzimos para 200 e esse ano nós passamos para 100 pontos, ou seja, para dar muita tranquilidade ao nosso participante. Ou seja, se houver uma diferença entre dois corretores independentes de 100 pontos, ela vai para um terceiro corretor. E se essa discrepância persistir, ela vai para uma banca de três especialistas. Ou seja, nós temos dois recursos de ofício, coisa que não existe em nenhum vestibular do país, nem concurso. Então, o participante já tem dois recursos de ofício. E, além disso, nós colocamos mais rigor esse ano, porque, veja, foi a primeira vez que o Brasil disponibilizou 4 milhões e 300 mil provas. O Enem disponibilizou para todos os participantes as suas provas de redação com as suas notas. Isso agora aponta para um patamar no Brasil, porque nenhum vestibular faz isso, e também no mundo. E desses 4 milhões e 300 mil provas, nós discutimos publicamente seis provas. Quatro que eram redações nota mil, que eram boas redações e que apresentavam erros, porque o edital, conforme alguns linguistas, porque são os especialistas que fazem conosco o edital, dizem o seguinte, que quando você não tem repetibilidade e o estudante apresenta, de fato, que ele tem domínio da norma culta, da norma padrão, e ele comete um erro, que não é um erro que se repete, portanto, não caracteriza que ele desconhece a norma padrão, ele pode ter a nota máxima. Isso é feito em vários vestibulares do país. Então, essas quatro redações foram discutidas e duas que tiveram inserções indevidas. Mas, mesmo assim, apesar de nós estarmos falando de 0, 0, 0, 0, 0, 1% das redações, nós fomos para o debate técnico e aprimoramos o edital, para dar mais segurança ao participante. E, além disso, nós temos um TAC transitado e julgado com o Ministério Público, que aponta vistas pedagógicas. É um TAC de cinco anos, uma decisão judicial da Justiça Federal com o Ministério Público, que dá vistas pedagógicas. Por que essa segurança nossa? Porque, primeiro, 70% dos nossos corretores, nós estamos falando em torno de 5.600 corretores, são especialistas, são doutores, são mestres, e com larga experiência em avaliação. E esses dois recursos de ofício que o estudante já tem, que o participante já tem, nos dão muita segurança. Nós estamos aprimorando muito, correção de texto é um desafio no mundo inteiro, nós estamos aprimorando e eu acho que o Enem está colocando, e você sabe disso, quem trabalha na área de educação sabe que não existe vestibular nesse país, o exame de seleção que dá, principalmente nessa dimensão do Enem, vistas pedagógicas, onde ele vê por cada competência, em cada competência, a nota que tem. Então, nós estamos evoluindo, treinando cada vez mais os nossos corretores, ampliando o rigor com que os corretores são excluídos, se não atender alguns critérios que temos. Ano passado, nós escolhemos 735 corretores, esse ano nós estamos ampliando ainda as nossas exigências, são 33 itens que nós verificamos em cada corretor. Portanto, nós temos muita segurança com o processo e vamos continuar avançando, viu, Georgia? Alguma outra pergunta, Georgia? Não, não, só isso mesmo. Obrigada, presidente. Nós agradecemos a sua participação e agora vamos direto a Palmas, no Tocantins, com a Rádio 96FM. De lá, fala Rubens Gonçalves. Alô, Rubens, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, presidente. Presidente, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, o Enem começou como algo pequeno e foi crescendo, por causa das inúmeras finalidades que tem hoje, e eu gostaria de saber do senhor se a tendência é continuar crescendo, se esse tamanho, essa expressão que ganhou, serviu responsável por alguns problemas, e se a tendência é acabar o vestibular e utilizar cada vez mais o Enem. Rubens, eu acho que você faz uma pergunta de fundo estruturante muito interessante. Veja bem, o Brasil fazia desde 1911 os vestibulares. O vestibular é introduzido no Brasil em 1911 na forma que nós conhecemos o vestibular convencional. E as instituições de ensino superior fizeram e fazem muito bem esses vestibulares. Nós temos uma tradição nesse vestibular. Mas o vestibular tem em si, na sua própria característica, um princípio excludente. Por quê? Porque o vestibular, o participante ou estudante, previamente faz o curso, a inscrição para uma instituição e para um curso. Se ele tiver recursos financeiros, condições financeiras, ele pode fazer em dois, três locais. Se ele não tiver, ele está restrito àquele curso e àquela instituição. Então, nós precisávamos de um exame nacional. Então, essa foi a mudança que nós fizemos no Exame Nacional do Ensino Médio, extremamente importante para o país, porque democratiza o acesso com qualidade. O Brasil precisava disso. Todos, se não quase todos os países do mundo, têm o exame nacional, porque permite que esse bem público, que é uma vaga em uma instituição pública, seja disponibilizado para todos os participantes, independente da sua condição financeira. Por isso que o Enem é hoje aplicado em 1.630 municípios. Então, é muito importante para o Brasil avançar. Agora, pelas características do nosso país, evidentemente que é um exame grande. É um exame que tem uma operação logística que precisa ser, e como vem sendo ao longo dos anos, extremamente referenciada e qualificada. Mas nós temos convicção que isso é muito importante para o país. Se você observar os números, as suas perguntas, são respondidas pelos próprios números. Os indicadores mostram que todos os números de participantes, de instituições envolvidas, de vagas ofertadas, são crescentes ao longo dos anos. Então, eu não tenho dúvida que o Brasil entende que esse é um passo que tem que ser dado, que está sendo dado. E quanto à decisão das universidades, nós respeitamos muito a autonomia das instituições. Elas vão decidir nos seus conselhos, elas vão refletir sobre isso. E nós estamos tendo a cada ano um número maior de adesão. Mas só para você entender o processo, o ano passado, o estudante de qualquer parte desse país, ele abriu o seu computador, ele tinha à sua disposição 101 instituições, 3.700 cursos e 130 mil vagas. Compare isso com o vestibular convencional. Ele teria, no máximo, uma ou duas instituições à sua disposição, com alguns cursos e pouquíssimas vagas. Hoje, não. O estudante de qualquer parte do país tem essa possibilidade. E, além disso, uma coisa muito importante do Enem, que ele continua com o diálogo efetivo com o ensino médio. Isso é muito importante com as escolas públicas, com as escolas privadas, com os participantes, com os professores. E aí eu tenho certeza que é um projeto de Estado para o nosso país ter esse diálogo com o ensino superior, democratizando com qualidade o acesso, e, ao mesmo tempo, dialogando com o ensino médio no sentido de cada vez mais aprimorar o nosso ensino médio. Alguma outra pergunta, Rubens? Sim, Luciano. Eu gostaria de saber também, presidente, o seguinte, uma das finalidades do Enem é subsidiar a criação de políticas públicas, aperfeiçoar os currículos do ensino médio. Enfim, essa função, essa finalidade tem sido bem cumprida? É cumprida contanto? Tem sim, Rubens. E aí eu quero agradecer muito aos nossos secretários estaduais de educação, também aos nossos secretários municipais de educação, porque, de fato, nós temos avançado muito nisso. Esse diálogo tem que ser feito, porque nós sabemos que a nossa Constituição define qual é o papel do governo federal, governo estadual e governo municipal. Mas esse diálogo tem sido feito de forma integrada. Nós estamos agora, o ministro Mercadante, está liderando um processo de discussão com o Conselho, ou seja, o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, para nós definirmos os caminhos do ensino médio. Temos discutido com especialistas, com as instituições de ensino superior. E o Enem, sem sombra de dúvidas, pelo papel que ele representa, é fundamental nisso tudo, porque a avaliação ajuda nesse diálogo, como ensino médio. A avaliação ajuda o currículo, da mesma forma que o currículo ajuda a avaliação, mas ele tem cumprido esse papel. E veja, nós temos o Enem que já existia anteriormente, temos agora o Enem que tem essa finalidade também do acesso ao ensino superior. É um processo que se consolida, mas você tem razão. Ele precisa fazer a seleção para o ensino superior e esse diálogo com o ensino médio de forma cada vez mais efetiva. Mas isso vem ocorrendo, viu, Rubens? Este é o programa Brasil em Pauta, hoje recebendo o presidente do Inep, Luiz Cláudio Costa, que conversa ao vivo com emissoras de todo o Brasil através dos seus âncoras. Vamos agora a São Paulo, Rádio Capital AM. De lá fala o Cid Barbosa. Bom dia, Cid. Bom dia, bom dia, presidente Luiz Cláudio Costa. Bem, por que é importante o estudante, a pessoa, fazer o Enem? Olha, Cid, é extremamente importante. Primeiro porque ele democratiza o acesso ao ensino superior. É aqueles números que nós temos que repetir sempre. Ele fazendo o Enem, ou seja, ele faz uma... Nós invertemos a lógica do vestibular. Porque qual é a lógica do vestibular tradicional? Que eu reitero, é muito bem feito no Brasil ao longo dos anos. Mas no vestibular você se inscreve previamente para um curso e para uma instituição, não é? E dependendo das suas condições financeiras, para outras. O Enem inverte isso. Você faz uma prova nacional, você tem a sua nota, e a partir dessa nota, no último exame, você tinha condições de optar entre 101 instituições, 3.700 cursos e 130 mil vagas. Veja, isso é bom para o Brasil. É bom para o participante. Eu não tenho dúvidas que cada vez mais nós vamos qualificar o acesso às instituições de ensino superior. E da mesma forma, nós democratizamos também o diálogo com o ensino médio. Quando você passa a ter um diálogo feito de forma nacional, como nós estamos fazendo, é diferente de eu ter diálogos que eram feitos em capitais ou nas universidades, onde nós tínhamos os cursinhos, as escolas privadas, que muitas vezes tinham mais acesso às informações do que às escolas públicas. Hoje não. Esse diálogo é feito nacionalmente. Nós temos o acesso às escolas públicas, nós temos o acesso às privadas, enfim, nós democratizamos isso. Eu acho que isso é muito bom. Então, o estudante fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, ele está ampliando a sua chance de estar no ensino superior. E, além disso, é claro, nós temos outras opções, como aquela pessoa, aquele jovem, enfim, ou aquele senhor, aquele cidadão que não teve a oportunidade de fazer o ensino médio, ele também tem a oportunidade de fazer o Enem para certificação. se ele tiver mais de 18 anos e atender os requisitos da certificação, ele, que por alguma razão não pode fazer o ensino médio, pode fazer essa prova também e ter essa oportunidade de inserção na educação superior. Alguma outra pergunta, Cid? Bem, recentemente houve casos aí que abalaram a credibilidade do Enem. Por exemplo, o caso do vazamento de informações quanto ao gabarito. Agora, o caso das redações recheadas com assuntos fora do solicitado e que receberam boas notas. Fala-se em punição para o estudante que tiver esse tipo de comportamento. Mas e para o examinador, o profissional, que corrige e deixa passar essas aberrações? Que providências são tomadas? Primeiro, Cid, vamos qualificar isso. Primeiro, não houve nenhuma aberração. Os casos que ocorreram, tecnicamente, podem ser debatidos e precisam ser debatidos. Muita gente falou sobre as redações sem terem lido as redações. Eu li em detalhe as redações. Então, veja só. Vamos falar dos seis casos. Nós disponibilizamos 4 milhões e 300 mil redações. Dessas 4 milhões e 300 mil redações disponibilizadas, que o estudante pôde baixar essa redação, levar para o seu professor, discutir, porque esse é o processo que nós estamos colocando. É o processo mais democrático que o país tem hoje, com qualidade, a segurança que nos dá. Então, se nós estamos falando de seis redações em 4 milhões e 300 mil, nós estamos falando de 0,001%. Ou seja, e essas redações, eu vou qualificar, porque é importante a sua pergunta. Veja só. Quatro redações tiveram nota mil e tinham erros de grafia, de ortografia e de concordância. Quem leu as redações sabe que essas redações são de alta qualidade. São boas redações, onde o estudante, fazendo uma redação, ele tinha uma hora para fazer essa prova, ele comete, uma comete somente um erro, ela escreve razoável, com S, de forma equivocada. O outro escreve enxergar. Está bem, são redações, primeiro são redações distintas, mas as redações são boas redações, com domínio de norma padrão e linguistas, e aí nós precisamos ter esse respeito pelos especialistas, dizem que nesse caso, não tendo repetibilidade, mostrando o domínio da norma padrão, pode-se ter nota mil. Foi o que aconteceu, não foram redações ruins que tiveram nota mil. Vamos aos outros dois casos, inserções e devidas. Os estudantes, os participantes, porque eles não eram estudantes, eram participantes, que fizeram essa inserção indevida. Eles colocam, eles começam falando sobre o tema, falam dois a três parágrafos sobre o tema, depois fazem uma inserção de quatro linhas, um deles de quatro linhas, o outro um pouco mais. Olha, foram para corretores diferentes e os dois tiveram nota cinco. Que nota alta é essa? Nós estamos falando de nota mil, ele teve quinhentos, os dois tiveram quinhentos. Então, mostrou que o sistema funciona. Mas, de qualquer forma, eu acho que o debate técnico deve e precisa ser feito, tanto é que nós fizemos. No edital anterior, e quem leu o edital também, é importante ler a redação e ler o edital. Quem leu o edital viu que não era previsto no edital que inserções indevidas eram nota zero. Ele tinha que ser penalizado, como foram. Foram penalizados em 400 pontos, 500 pontos. Eles podiam estar em vários programas do governo federal, não estão, porque decidiram fazer essa brincadeira. Tiveram nota cinco, porque foi valorizado o resto, é o que previu o edital. De qualquer forma, nós fomos para o debate técnico. O debate técnico, nós, depois de consultarmos especialistas, chegamos à seguinte conclusão. Vamos colocar no edital, qualquer inserção indevida, feito deliberadamente, desconectada com o tema, é nota zero. Porque nós temos que ter seriedade com o participante que faz aquilo para decidir as suas vagas com os seus familiares. E, da mesma forma, nós ainda fomos mais rígidos na redação nota mil, porque nós entendemos que é um diálogo a ser feito com a sociedade, com o ensino médio. No edital anterior, nós prevíamos que escassos desvios poderiam ter nota mil. Esse ano, não. Nós colocamos o seguinte, que erros ou desvios gramaticais, somente em caso excepcional, e tem que ser justificado pelo corretor. Então, eu acho que antes, viu, Ocid, de mostrar qualquer abala na credibilidade, mostrou que o sistema funciona e funciona bem. Porque de 4 milhões e 300, nós fomos discutir 6 redações e as 6 redações eu debato tanto o processo quanto a correção de forma técnica. Eu acho que é isso que nós precisamos avançar. Qual outro vestibular no Brasil que dá vistas às suas redações? Estamos entrevistando o presidente do INEP, Luiz Cláudio Costa, nosso convidado de hoje no programa Brasil em Pauta, que é transmitido pela EBC Serviços. E contamos com a participação de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora, com a participação da Rádio Nacional de Brasília, Walter Lima. Alô, Walter, bom dia. Olá, Luciano. Bom dia também para você. Bom dia também ao doutor Luiz Cláudio Costa. A nossa pergunta é a seguinte, doutor Luiz Cláudio. Como é que o senhor avalia o grau de compreensão do nosso estudante, do estudante brasileiro, com relação ao Enem em termos de importância e também em termos de futuro? Ou seja, o estudante, ele tem o foco, tem realmente o foco para se preparar bem, para poder compreender desse exame como oportunidade de excelência? Bom, Walter, pergunta muito importante, viu? Porque nós estamos diante de um processo. E eu sempre repito que educação é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, quando você faz a mudança, nós tínhamos no Brasil há mais de 100 anos o vestibular tradicional. Então, todo o nosso ensino médio, toda a discussão que o estudante fazia, era voltada para o vestibular tradicional, que tem as suas qualidades, que tem seus objetivos, que serviu muito bem ao país. Quando você faz a mudança para um exame nacional, então você tem que entender que esse processo precisa ser internalizado pelos estudantes e pelas escolas. Isso está ocorrendo. Como é que nós verificamos isso? Primeiro, pelo número de inscrições, né? Nós vamos verificar que cada vez mais, para você ter ideia, nós estamos hoje aqui, ainda há uma semana de terminado, nós já temos, nesse momento, 3 milhões e 700 mil inscritos, no Enem, quer dizer, o estudante está percebendo a importância. Ele percebe hoje que de qualquer parte do país, independente da sua classe social, ele pode ter acesso a esse bem público, que é uma vaga numa instituição pública. Isso é muito bom para o país. Esse diálogo está prevalecendo, está também ocorrendo esse diálogo com as escolas, né? E aí eu tenho uma preocupação muito grande com o diálogo com as escolas públicas, porque as escolas privadas têm muita capacidade de absorver qualquer mudança, né? Por algumas características e até pelo número. nós temos aí quase 90% dos estudantes do ensino médio estão nas escolas públicas, então nós precisamos ampliar esse diálogo. Isso está sendo feito, o estudante está percebendo a importância disso para ele, tem participado com muita seriedade do processo, e aí cada vez mais nós temos que estar consolidando o processo para que nós possamos ter esse projeto de Estado, que eu não tenho dúvidas, viu, Walter? é importantíssimo para o Brasil e também para o nosso ensino médio, que é um dos gargalos, é um dos pontos que nós temos que trabalhar e estamos trabalhando com muita atenção para melhorarmos os nossos índices de qualidade no ensino médio. Alguma outra pergunta, Walter? Com toda certeza. Ainda nessa linha de pensamento, professor, gostaria de saber do senhor o seguinte, esse sistema, a estrutura que hoje se aplica o Enem, alcançou o seu objetivo ou é mutante? Ou seja, precisa estar sempre acompanhando o tempo, acompanhando os surgimentos de novas tecnologias? como é que o senhor pode nos explicar esse ponto? Não, Walter, é um processo e pelos desafios que tem, pelas características do nosso país, é um processo que ele jamais pode estagnar, e qualquer pessoa que esteja à frente desse processo tem que estar a cada ano verificando os avanços que devem ser feitos em todas as condições, na questão logística, na questão operacional, na questão pedagógica, essa discussão tem que ser constante e isso é feito, nós precisamos estar cada vez mais avançando porque é um processo a alguns países, por exemplo, Estados Unidos, nós tivemos e trouxemos no Brasil, fomos lá visitar o College Board que aplica um exame semelhante chamado SAT, que é semelhante ao nosso Enem, mas eles fazem isso há mais de 100 anos e eles ainda lidam com desafios, eles ainda têm problemas e nós vamos ver quais os desafios e como é que eles passaram por algumas etapas desses desafios, então nós estamos em um processo que a cada ano ele precisa ser analisado, precisa refletir, nós temos que avançar como avançamos, nós estamos avançando na correção da redação, na vista pedagógica, nas questões logísticas, nas questões de segurança, no diálogo cada vez mais com os especialistas, com os estados, enfim, é um processo que pelas suas características e pela sua importância nós temos que estar sempre atento e promovermos avanços a cada ano. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do Brasil via satélite no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da EBC Serviços na internet em www.ebcserviços.com.br. E agora temos a participação da Rádio Cultura 680M de Campo Grande, Mato Grosso do Sul com o Arthur Mário. Alô, Arthur, bom dia. Bom dia, Luciano Fecha. Bom dia, doutor Luiz Cláudio Costa, presidente do INEP. Aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem acompanhado atentamente a preocupação do governo federal com essa juventude e na questão da formação técnica também, a presença do Bromatec recentemente, um pouco mais antes aí o Instituto Federal com alguns polos não só na capital do Campo Grande mas também no interior e diagnosticando realmente soluções muito positivas na formação do nosso jovem, do trabalhador. Agora, na questão do INEP, nessa finalidade de avaliar desempenho escolar e acadêmico do estudante no final do ensino médio, perguntaria, doutor Luiz Cláudio Costa, quais são os principais indicadores digamos positivos desde a implantação desse grande concurso ENEM até por conta de que de outro lado outras estruturas de governo reconhecem que nós temos muitos acadêmicos chegando ao ensino superior com problemas em duas matérias, a questão da matemática, do português. Ok, Mário, bom dia. Olha, você coloca uma questão que é importante e central, a avaliação. Você não consegue fazer com que a educação se aprimore se você não avaliar e essa avaliação tem que ser feita como indutora de melhoria de qualidade. O Brasil e o INEP fazem avaliações que são a cada dois anos nós temos uma avaliação que nós fazemos no quinto ano, ou seja, nas séries iniciais depois no nono ano que são nas séries finais do ensino fundamental e nós temos uma avaliação no terceiro ano do ensino médio. Aí nós temos o indicador que todo o Brasil conhece chamado IDEB que nos mostra o índice de desenvolvimento da educação básica. Nós temos avançado muito nos anos iniciais também nos anos finais e apesar de termos atingido as metas nós ainda temos um grande desafio no ensino médio. O Enem ele vem de uma forma mais integrada nos permitir uma avaliação do nosso ensino médio porque hoje de 2 milhões e 200 mil estudantes que encerram que estão no terceiro ano do ensino médio 1 milhão e 500 mil fazem o Enem. Então hoje nós temos uma ideia muito clara de como estão esses estudantes e como nós estamos fazendo um diálogo hoje nacional nós estamos fazendo um diálogo do governo federal com o Enem isso em parceria com as secretarias estaduais e municipais nós podemos fazer um diálogo muito mais efetivo sobre o ensino médio do que era feito quando nós tínhamos os vestibulares convencionais porque quando nós fazemos um diálogo de forma nacional nós estamos dialogando de forma igualitária com todas as regiões do país e também dando uma oportunidade de acesso aos jovens de todas as regiões do país e de todas as classes sociais. Então eu acho que o Enem tanto é que quando nós divulgamos o Enem por escola com todo o cuidado que temos que fazer porque nós não estamos falando de um ranqueamento eu reitero a avaliação deve ser indutora de melhoria de qualidade ela tem que nos mostrar as nossas fragilidades esse o Enem além de permitir o acesso às vagas públicas nas instituições de ensino superior ele tem que permitir esse diálogo e essa avaliação e ele tem permitido muito isso nós vamos estar soltando agora em breve a análise pelagógica do Enem 2009-2010 nós passamos para cada escola o mapa de itens dos estudantes daquela escola que fazem o Enem isso nós não publicizamos é um diálogo pedagógico com as escolas porque as escolas ficam sabendo em matemática em ciências humanas ciências da natureza em língua portuguesa qual é o rendimento dos seus estudantes para que ela possa a partir daí fazer enfim a intervenção pedagógica para melhoria então essa avaliação o papel do Enem na avaliação é fundamental para o desenvolvimento do nosso ensino médio alguma outra pergunta Arthur Mário olha Luciano para fechar agradecendo ao doutor Luiz Carlos Cláudio Costa a decisão do governo em priorizar junto aos municípios brasileiros a questão do ensino integral já é resultante dos diagnósticos do concurso do Enem e até que ponto realmente o ensino integral poderá fazer com que o conteúdo o desempenho possa fazer com que realmente a gente dê um grande salto na busca como diz a presidente Dilma quando esteve aqui no Mato Grosso do Sul com o ministro da educação há mais ou menos umas 3 ou 4 semanas entregando as primeiras unidades 300 ônibus escolares aqui para os municípios 78 municípios de Mato Grosso do Sul ou seja ensino integral realmente vai corrigir os problemas de conteúdo de conhecimento de formação desse jovem brasileiro olha Arthur sem sobra de dúvidas e quando nós observamos as ações da presidenta Dilma eu acho que tem duas coisas que se destacam nas ações da presidenta e nos últimos anos do governo brasileiro primeiro é nós olharmos o ensino como um todo nós olharmos de forma contínua o nosso ensino hoje não se discute mais no Brasil se nós devemos investir na educação básica no ensino médio na educação superior não aquilo que a presidenta repete a cada momento da creche após a graduação é um ato de gestão o governo atua e entende um país que quer ser justo socialmente que quer avançar em todos os sentidos econômicos social ambiental ele tem que investir em educação ponto final e isso é feito não há mais a discussão em que setor da educação se investir se investe na creche se investe na educação básica se investe no ensino médio se investe no ensino superior nós vencemos essa discussão é muito bom porque alguns anos atrás você deve se lembrar nós tínhamos essa discussão não deve-se investir em tal setor não se investe na educação como um todo no país mas mais importante olha se nós não tivermos essa é a grande luta agora do ministério da educação do governo da presidenta Dilma são as escolas em tempo integral nós precisamos ter o nosso jovem principalmente do ensino médio em tempo integral nas nossas escolas por isso estamos ampliando muito esse número de escolas em tempo integral isso é uma grande parceria e de novo eu quero agradecer aos secretários estaduais de educação aos secretários municipais porque tem que ser feito de forma integrada mas o Brasil tem avançado muito os recursos estão sendo aportados os exercícios estão sendo feitos por cada unidade de governo municipal, estadual e federal e eu tenho certeza que o Brasil avança muito cada vez mais tendo uma juventude preparada para enfrentar os desafios que temos pela frente de sustentabilidade do nosso crescimento não há sustentabilidade que de fato seja não há crescimento de fato que seja sustentável se não for pela educação da creche após graduação com ações efetivas e com o ensino integral principalmente no ensino médio a escola de tempo integral aquela que possibilita ao aluno ter reforço fazer diversas atividades enfim absorver da escola aquilo que é de melhor preparando tecnicamente também como cidadão hoje no programa Brasil e Pauta o presidente do INEP o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Luiz Cláudio Costa conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país e agora a participação da rádio Itatiaia de Juiz de Fora com Désia Souza alô Désia bom dia olá Luciano bom dia pra você bom dia também ao doutor Luiz Cláudio Costa bom o que eu gostaria de saber doutor Luiz Cláudio Costa hoje muitas universidades elas já adotam o Enem como seus vestibulares mas nós temos as provas regionais que são as provas seriadas em Juiz de Fora por exemplo nós temos o PISME que é aplicado ao final de cada ano do ensino médio o senhor acredita que futuramente essas provas regionais também serão mantidas ou elas podem também ser substituídas pelo Enem bom dia Désia a gente deixa isso muito viu Désia as instituições fazem essa discussão essa discussão são feitas nos seus conselhos superiores porque tem algumas especificidades tem algum diálogo local que as instituições querem fazer e a gente entende que isso é pertinente e legítimo mas quando você observa o Enem ele não exclui essas pessoas que são incluídas pelo exame regional por esses PIS como você fala o PISME enfim são essas avaliações seriadas a cada ano nas escolas de ensino médio da região normalmente o que tem se observado nessas 101 instituições que já estão ofertando as suas vagas pelo Enem é que elas colocam por um período elas fazem a transição e aí colocam 80% das vagas 90% preservando o número de vagas para esses exames seriados até para não prejudicar o estudante que estava no meio do caminho porque quando a instituição faz a sua adesão ao Enem muitas vezes ela faz e já tinha um estudante que fez por exemplo o primeiro e segundo ano dessa avaliação ia fazer o terceiro ou o estudante que já fez o primeiro ano queria fazer o segundo e terceiro então ela mantém uma transição e normalmente o que tem ocorrido é que após esse período de transição ela coloca 100% das suas vagas no Enem eu acho que esse é um caminho natural porque como eu te disse o Enem inclui essas escolas que era a preocupação legítima e de inserção social dessas instituições E agora no Brasil em pauta participação da Rádio São Francisco 670M de Anápolis Goiás com Nilton Pereira Alô Nilton bom dia Bom dia pra você também Luciano bom dia doutor Luiz Cláudio Costa a minha pergunta doutor Luiz Cláudio reside exatamente nessa proposta nessa preocupação louvável por sinal que o governo está tendo de encaminhar a nossa juventude para a graduação superior para o ensino superior mas há no país também uma carência muito grande de técnicos de nível médio eu queria saber o que está sendo preparado como novidade acrescentar o que já temos na política de preparação da mão de obra qualificada no ensino médio Bom Nilton os desafios do Brasil na área da educação por diversas características até pela história da educação no Brasil se nós voltarmos ao tempo agora nós vamos estar em 2022 comemorando o bicentenário da nossa independência se nós fizermos uma análise da educação nós vamos ver por diversas razões os nossos desafios são imensos você tem razão o Brasil tem ainda um número muito pequeno de pessoas no ensino superior crescendo bastante para você ter ideia nós passamos algo em torno de 7,2% dos jovens de 18 a 24 anos nas instituições de ensino superior para 17,6% desses jovens hoje ou seja aumentamos bastante nós passamos de 3 milhões de pessoas no ensino superior em 2000 2002 para cerca de 7 milhões agora o último censo aponta mais do que 7 milhões estamos avançando muito mas temos um desafio imenso mas ao mesmo tempo você tem razão eu tenho aí uma grande população de 15 a 30 anos ou mais que não estão no ensino superior por isso as ações do Pronatec por isso os institutos federais que é uma proposta pedagógica das mais brilhantes que o Brasil fez nos últimos anos porque os institutos pedagógicos eles têm esse compromisso com a formação técnica com a formação tecnológica com a formação de ensino superior mas também com a formação de professores então se nós observarmos o avanço dos institutos federais o avanço das vagas técnicas que nós temos ofertado hoje nós vamos verificar que o Brasil tem essa preocupação e é isso que eu repito o Brasil tem de fato um processo de gestão de sua educação que vai da creche que passa pelo ensino fundamental no diálogo com os municípios e com os estados passa pelo ensino técnico pela educação superior pela pós-graduação esse programa brilhante que nós temos no Brasil que chama a atenção do mundo inteiro que é o Ciências Sem Fronteiras um programa estratégico então hoje se nós observarmos o Brasil no campo da educação ele está completamente estruturado e com gestão efetiva para avançar você não vai observar um ponto sequer que haja um descuido ou que haja uma falta de atenção do governo e no ensino técnico reitero se você observar o número de vagas que nós temos hoje nos institutos federais o que é colocado hoje pelo Pronatec nós vamos verificar que nós estamos fazendo um grande avanço portanto eu tenho muita segurança em dizer que na área da educação o Brasil de fato está preparando o seu futuro de forma muito consistente esse é o Brasil em pauta contando agora com a participação da Rádio Marã no FM de Caranhuns Pernambuco com o Luciano André alô Luciano bom dia olá muito bom dia a todos os participantes do programa Brasil em Pauta presidente a nossa pergunta para o senhor é no que diz respeito às características de elaboração da prova do Enem a gente sabe claro dos benefícios da realização da prova mas parece que talvez houvesse uma eficácia maior na aplicabilidade dessas provas sendo obedecente a característica de cada região e não adotasse por exemplo assuntos de característica nacional sabe um pouco que o mesmo aluno aqui do interior do nordeste responda a prova de uma capital como o Paulista por exemplo se a prova pudesse ser elaborada atendendo essas características regionais presentes ela não apresentaria eficácia maior? bom Luciano primeiro eu acho que nós temos muito orgulho de termos o Brasil com a diversidade que nós temos mas ao mesmo tempo com a integração que nós temos eu acho que é muito importante que nós observemos que o nosso jovem tem a mesma competência em qualquer região do estado é claro que nós temos diversidade temos algumas coisas culturais que são importantes nós preservarmos mas como é que nós fazemos essa diversidade como ela é preservada quando nós fazemos as nossas provas aliás é importante ressaltar que as provas são feitas por especialistas professores de todas as regiões do Brasil das instituições públicas são os responsáveis pelos itens então nós temos no nosso banco de itens questões que são feitas no sudeste no nordeste no norte no sul enfim o Brasil é todo representado nós temos questões que claro nós procuramos ter uma abrangência nacional porque é importante o que nós queremos de cidadania do jovem brasileiro mas essa regionalidade você pode ter certeza que ela está implícita e tem a respeitabilidade quando se formula as provas e chamamos aqueles que são os elaboradores dos nossos itens eu acho que esse caminho que nós temos que dar nós temos que estar pensando cada vez mais em um currículo nacional e isso é importante para nós avançarmos mas ao mesmo tempo termos esse diálogo regional isso é feito dentro desse nível de participação de todas as instituições de todas as regiões do país na elaboração das nossas provas e agora no Brasil em pauta a participação da Super Rádio Brasília 1210 AM com Carolina Dutra alô Carolina bom dia Carolina Dutra bom dia bom dia bom dia para você na sintonia do programa Brasil em pauta a pergunta da gente é quem já fez o Enem em outros anos pode fazer novamente para conseguir outras bolsas de estudos inclusive em pós-graduação? pode sim Carolina e é muito importante que o participante saiba disso não há restrição alguma se ele já fez o Enem em qualquer momento ele vai fazer e tendo uma pontuação superior evidentemente é melhor para ele que ele use essa pontuação isso acontece muito porque alguns participantes fazem o Enem quando estão no segundo ano do ensino médio e depois eles fazem o que nós chamamos de treineiros eles querem fazer um treinamento depois eles repetem não há problema algum eles podem fazer e como você disse o Enem hoje dá acesso ao ensino superior nas escolas públicas ao ProUni que é o programa universidade para todos ao financiamento estudantil que é o FIES e além disso ao Ciência Sem Fronteiras porque é um grande preparo para o treinamento internacional e depois para a pós-graduação então é importante que o participante observando esses programas que o governo federal coloca à sua disposição fique à vontade para fazer novamente o Enem porque muitas vezes ele fez não foi aquela pontuação que ele esperava ele faz novamente para ter então a pontuação que permita ele ingressar em um desses programas que o governo federal coloca à disposição via essa régua republicana que é o Enem Estamos entrevistando o presidente do INEP Luiz Cláudio Costa nosso convidado de hoje no programa Brasil em Pauta que é transmitido pela EBC Serviços e agora temos a participação da Rádio Gaúcha AM com a pergunta da Marcela Panque Alô Marcela bom dia Alô muito bom dia bom dia presidente Luiz Cláudio aqui na Rádio Gaúcha nós temos um programa chamado Polêmica e recentemente um dos temas do programa foi justamente a mudança nas regras de correção das redações do Enem foi um fato inédito quando esse tema foi colocado em pauta 99% dos ouvintes se colocaram a favor da tolerância zero a fuga de temas a erros gramaticais nas provas de redação o edital dessa próxima prova ainda tem alguma tolerância com relação aos erros gramaticais desde que eles não se repitam ao longo do texto a minha pergunta é essa questão pode vir a ser discutida pode vir a ser modificada eu pergunto em função justamente dessa maciça posição dos nossos ouvintes com relação a tolerância zero Marcela primeiro eu agradeço a vocês realmente nós temos recebido de todas as partes do país esse retorno do diálogo social é exatamente o que nós procuramos colocar no nosso edital a gente agradece temos recebido realmente do Rio Grande grandes contribuições vamos ao caso específico que você coloca primeiro das inserções indevidas nós colocamos com clareza se tiver qualquer inserção indevida é zero o que nós colocamos sobre a norma culta e sobre os erros veja vou explicar para você o que acontece porque nós temos que ouvir também os linguistas e lembrarmos que nós estamos ali com estudante 16, 17 anos que é a moda e a média dos participantes do Enem sob pressão fazendo uma prova então imagine um estudante que faz uma prova perfeita que mostra que conhece a norma padrão que tem uma concordância gramatical perfeita que coloca as pontuações devidas eu vou dar um exemplo típico que nós discutimos isso com a equipe técnica imagine que durante o seu texto esse estudante escreva três vezes ou quatro vezes uma mesma palavra e em três vezes ele escreve essa palavra corretamente e na última ele cometa um erro de grafia ou seja esse estudante mostrou que ele sabe a norma padrão que ele conhece e ali ele cometeu um erro de grafia é justo nós penalizarmos ou não o que nós estamos colocando lá e se você observar nós estamos chegando quase a tolerância zero é o seguinte olha se for dada a nota máxima para esse participante tem que justificar por que esse poderia ser um caso esse exemplo hipotético mas que ocorreu que eu estou colocando para você olha esse estudante mostra domínio da norma padrão conhece muito bem a grafia da língua portuguesa conhece tem um vocabulário rico e nesse caso aqui está justificado por que ele escreve quatro vezes a mesma palavra três vezes correta e uma incorreta percebe então não vai haver não pode ter certeza disso nós não vamos abrir mão do diálogo e apontar claramente para o participante que nós estamos pedindo exigindo solicitando demonstrando claramente que é importante o domínio da norma padrão no entanto lembrando do papel de avaliadores e tendo aí um grande respeito com os linguistas que nós temos várias correntes que defendem isso com os especialistas nós colocamos isso agora se você observar bem nós colocamos como excepcionalidade então está lá muito claro excepcionalidade e tem que ser justificado então nós estamos chegando e apontando claramente olha faça a sua redação sem erro senão você vai ser penalizado em casos excepcionais que os corretores apontem e que o supervisor entenda aquela correção isso pode ocorrer mas serão casos verdadeiramente excepcionais como eu disse aqui para você alguma outra pergunta Marcela? não seria isso muito obrigada nós agradecemos a sua participação no programa Brasil em pauta que hoje conversa com o presidente do INEP Luiz Cláudio Costa que também conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país presidente eu perguntaria ao senhor neste momento o que se deve a esse crescimento que o senhor apontou constante desde o início até hoje todo ano cresce o número de inscritos no ENEM olha eu acho que é isso o sentimento que você hoje fazendo uma única prova e sem previamente fazer a sua inscrição a nenhuma instituição em nenhum curso você com aquela prova você vai ter acesso a diversas instituições diversos cursos e um número de vagas que antes era impensável nesse país se você observar o vestibular na sua forma convencional é aquilo o estudante tem à sua disposição pouquíssimos cursos ele tem que tomar a decisão anterior à sua prova e se ele não for bem naquela prova ele vai ficar fora por seis meses ou até um ano hoje não hoje ele faz a prova depois ele vai para o sistema de seleção unificada ele verifica a sua nota muitas vezes ele quer um curso X numa instituição Y ele observa a sua nota ela não dá para atender aquele curso X mas dá para um curso muito semelhante numa outra instituição então ele tem à sua disposição esses cursos e essas instituições e essas vagas e portanto o estudante do Brasil inteiro está percebendo isso e isso aumenta o número de inscrições na forma que nós estamos tendo da mesma forma as instituições também perceberam os benefícios para ela porque quando o estudante entra pelo Enem nós temos uma queda da evasão ou seja os estudantes que entram e depois mudam eles não tem mais aquele percentual que tinha anteriormente a qualificação os estudantes que entram são estudantes qualificados e nós temos aquela migração que nós tínhamos antes já no vestibular convencional e é importante para o Brasil que nós tenhamos essa migração mas é uma migração profundamente saudável aliás nós estamos falando de vagas federais ou seja um bem público federal é importante que eles sejam disponibilizados para todo o país mas essa migração hoje ela é mais democratizada ou seja ela não está sujeita a uma determinada classe social ela está simplesmente sujeita a uma competência ou seja você teve uma boa nota no Enem você tem à sua disposição essas vagas eu acho que isso tem feito cada vez mais crescer o número de inscritos de participantes e também o número de vagas e instituições que participam do Enem e do Sisu e agora no Brasil em pauta a participação da Rádio Clube de Blumenau com Charles Spig alô Charles bom dia alô bom dia a pergunta para o presidente presidente como o Enem pode contribuir na formação profissional de um jovem especialmente para aquele jovem que não tem condição de pagar uma faculdade particular presidente olha Charles através do Enem primeiro veja só o Enem hoje é aplicado em 1630 cidades ou municípios do país portanto hoje muito próximo a sua residência o estudante pode fazer nós temos uma isenção que no último exame cerca de 4 milhões de participantes não pagaram porque basta que seja concluinte do ensino médio da escola pública para que seja isento independente de sua renda é concluinte de ensino médio da escola pública ele está isento e além disso esse ano nós aumentamos para 1,5 salário mínimo a renda familiar para que o estudante seja isento então nós estamos ampliando o número de isenção isso é um ponto importante o estudante então pode fazer a sua prova próxima a sua cidade ou seja ele não vai ter deslocamento que vai implicar em necessidade de recursos financeiros ou em gastos que muitas vezes ele não pode arcar a maioria dos participantes não vão pagar sequer a taxa de inscrição que nós sabemos ser importante em alguns casos e às vezes até mesmo determinante e depois dele fazer a prova ele primeiro pode ir para a instituição pública se ele for para a instituição pública ele vai principalmente pela lei das cotas ele vai receber uma bolsa do governo federal de 400 reais para garantir a sua manutenção além da verba de assistência estudantil que é o programa nacional de assistência estudantil que o governo federal aporta nas instituições federais de ensino superior que dá algo hoje em torno de 600 milhões de reais então ele vai ter a certeza que ele vai ter a entrada o acesso e a permanência garantido pelo novo critério que o governo adota para fornecer essa bolsa além disso se ele quiser ir para uma instituição privada de qualidade porque o arcabouço da qualidade é observado ele pode ir para o ProUni aonde ele não vai pagar nada ele atendendo também o e-mail salário mínimo ele vai para o programa universitário para todos e pode ir para o curso sem fazer pagamento algum ou se a renda dele for superior ao e-mail salário mínimo ele pode ainda optar pelo FIES que é o financiamento estudantil que é um juros negativo de 3,4% ao ano e mais se depois dele fizer o FIES se ele optar por licenciatura ou por medicina e ele for atuar na área pública ele tem o seu financiamento transformado em bolsa ou seja 1% a cada mês é pago simplesmente com a sua atuação na área pública então através do Enem nós temos aí oportunidades iguais para todo jovem brasileiro Bom, agora vamos a Belém do Pará com a Rádio Cultura 93,7 Adriane Trindade Alô Adriane bom dia Olá, bom dia Luciano bom dia também doutor Luiz Calde Costa Bom, aqui no Pará a nossa principal a nossa principal dúvida é com relação a como é que vai ser feita a organização da correção esse ano do Enem Nós estamos aprimorando nós aprimoramos bastante o ano passado quando nós reduzimos primeiro a discrepância vou explicar para o nosso ouvinte como é que se faz a nossa correção são dois corretores independentes nós temos em torno de 5.600 corretores 70% deles são doutores mestres e especialistas na área e todos têm graduação e um grande treinamento de correção de textos nas nossas instituições de ensino superior então nós pegamos o que há de melhor no Brasil em termos de correção de corretores a partir daí cada prova de redação vai para dois corretores independentes eles dão a nota sem saber a nota do outro quando nós assumimos nós tínhamos a discrepância ou seja a diferença entre notas era admitida até 300 pontos nós assumimos que era muito 300 pontos ou seja 30% a nota de 0 a 1.000 reduzimos para 200 mas esse ano nós refinamos ainda mais vamos para 100 pontos ou seja se houver diferença superior a 100 pontos entre esses dois corretores independentes nós temos a média desses corretores se for superior vai para um terceiro e depois para uma banca nós também criamos a instância da banca então nós estamos cada vez mais fazendo um refinamento e o treinamento desses corretores se você observar bem o Enem o ano passado coloca esse grande patamar agora para o Brasil ele deu vistas a 4 milhões e 300 mil redações e mostrou que o sistema funcionou funciona bem as redações foram corrigidas nós tivemos um debate público de 6 redações todas tecnicamente justificadas pelo que estava no edital e pelo critério dos corretores mas nós estamos aprimorando então o estudante o participante ele tem o que nós chamamos de 2 recursos de ofício e que não existe em outro vestibular do Brasil além da vista pedagógica todo estudante pode ter acesso a sua redação e todo estudante pode levar essa redação comparar e ele tem lá em cada competência a nota que tirou então agora ele tem o recurso de ofício se for superior a 100 pontos ou seja uma diferença de 10% é o que existe de mais preciso hoje no mundo em termos de correção de texto se for superior a 10% vai para um terceiro corretor para ele ter a tranquilidade ele já teve o recurso de ofício e se persistir essa discrepância ou seja se o terceiro corretor não conseguir apontar para qual dos dois primeiros corretores estava com a razão se não se aproximar nenhum dos dois vai para uma banca o que garante para o participante um critério muito justo e um critério padronizado para a correção de textos Alguma outra pergunta Adriana? Sim, sim Luciano doutor Luiz Cláudio gostaria também de perguntar como é quais são os principais pontos porque o Enem na verdade ele funciona como uma avaliação do ensino médio e a partir daí são feitas elaboradas políticas para melhoria dessa qualidade do ensino nessa área então hoje de acordo com o que vocês têm percebido diante da avaliação do Enem quais são as principais preocupações os principais pontos que vocês pretendem trabalhar para melhorar a qualidade do ensino médio no Brasil? Adriana você tem razão o ensino médio hoje o Enem mostra e deve também quando nós aplicamos a nossa prova Brasil mostra que o ensino médio é o grande desafio aliás não é o grande desafio só do Brasil é um grande desafio do mundo inteiro mas no Brasil nós temos especificidades e particularidades nossas então através do Enem nós estamos fazendo um grande diálogo com os secretários estaduais de educação com as escolas estaduais é onde nós temos o maior percentual de estudantes do ensino médio para que nós possamos ter através das áreas definidas pelo Enem nós podemos a partir daí ter definido os currículos de forma integrada o que vai ser ofertado no nosso ensino médio e eu acho que desse diálogo vai sair aí um grande avanço nós estamos fazendo secretaria de educação básica INEP secretaria de estaduais o ministro Mercadante tem coordenado isso para que nós em breve apresentemos um projeto para o país para melhoria do ensino médio e passa necessariamente pelo Enem pelo interesse que desperta pelo percentual de participantes das escolas públicas que fazem o Enem pela importância que ele tem principalmente agora com a lei das cotas então eu acho que nós estamos em um grande momento no país para que através do Enem nós possamos de fato qualificar e requalificar as nossas escolas tem feito um esforço imenso para superar as dificuldades mas podemos avançar através de indicadores claros que nós temos principalmente através dos resultados do Enem E agora no programa Brasil em Pauta a participação da rádio 88FM de Porto Seguro na Bahia com o Tarciso Vieira Alô Tarciso bom dia Bom dia a todos do Brasil em Pauta e eu quero fazer a pergunta ao presidente do Inep em relação que está hoje na imprensa desde ontem que deveríamos ter pelo menos 6 milhões de inscritos se essa meta realmente será alcançada em relação a região nordeste qual até agora o estado os novos estados do nordeste tem tido o maior volume de inscrições um balanço facial poderíamos dizer assim Olha Tarciso realmente as inscrições estão até superando um pouco aquilo que nós esperávamos nós estamos aí hoje com 3 milhões e 700 mil inscritos isso em relação ao ano passado até agora dá algo em torno de 27% com o mesmo período de inscrição a mais mas nós devemos chegar aí a um pouco mais de 6 milhões como nós falamos talvez um pouco mais do que nós prevíamos mas estamos preparados nós temos aí o Ceará é um estado que tem um número de inscrições muito forte pela participação da Universidade Federal do Ceará e é aquele que lidera o número de inscrições no nordeste em breve nós vamos estar fazendo um balanço geral aliás fizemos um ontem que mostrou no Brasil como é que nós estamos nós temos uma predominância de São Paulo Minas mas temos no nordeste estados que apontam muito claramente a importância desse exame para os estudantes da região o destaque como eu te disse fica com o Ceará que tem uma participação efetiva no Enem já ao longo dos anos que mostra cada vez um interesse maior dos seus participantes dos seus estudantes em fazer o exame alguma outra pergunta Tarciso? Sim, exatamente em virtude desse volume de grandes inscrições na reta final que teremos aí na operacionalidade do sistema ele pode apresentar problemas de cair não se conseguir inscrever esse tipo de coisa acontece é sobrecarga no sistema como é que o Inep está preparado para isso? A pergunta é boa viu Tarciso eu brincava com os nossos colegas com os nossos dirigentes veja nós estamos hoje em um sistema que já fez 3 milhões e 700 mil inscrições sem problema algum e são inscrições diferenciadas porque o estudante fica não é algo que você baixa o programa depois preenche e devolve não, são inscrições online ele fica no sistema nós não temos problema algum estamos monitorando temos um sistema hoje que nos permite alcançar esse número grande de inscrições simultâneas e no mesmo dia sem problema algum e você é a primeira pessoa que lembra isso porque agora se nós tivermos um problema de 10 minutos nós vamos dizer que nós estávamos com o sistema lento é importante a gente tem que estar atento para isso nós estamos muito seguros trabalhando a informática você sabe tem suas características tem suas especificidades muitas vezes não depende aqui do sistema central mas enfim estamos tendo uma colaboração de todos os envolvidos eu quero fazer um grande agradecimento aqui a RNP que tem nos ajudado bastante muito atenta ao processo a nossa equipe então nós esperamos e claro estamos atentos sabemos os momentos que vamos ter um pique maior como tivemos no primeiro dia nós provavelmente vamos ter no último dia eu queria até pedir aos nossos participantes que não deixem para a última hora porque 23 horas e 59 o sistema fecha de fato do dia 27 então que façam com antecedência tem prazo para fazer façam com calma tem lá todo um passo a passo da inscrição no Enem ele pode fazer com muita tranquilidade mas nós estamos trabalhando muito viu Tarcísio até agora você veja que conseguimos chegar a esse número de inscritos sem nenhum problema e vamos continuar trabalhando para que tenhamos até o final dando tranquilidade ao nosso participante desde a inscrição até o momento da prova e dos resultados inscrições até dia 27 deste mês provas programadas para 26 e 27 de outubro é verdade 26 e 27 de outubro as nossas provas e as inscrições até o dia 27 desse mês e lembrando aqueles estudantes que não são isentos os participantes que não são isentos que eles precisam pagar até o dia 29 isso é importante porque para aqueles que não são isentos além da inscrição ele precisa se atentar para a data do pagamento que é até o dia 29 deste mês hoje no programa Brasil em Pauta tivemos a participação do presidente do INEP Luiz Cláudio Costa muito obrigado presidente por sua presença aqui neste programa eu que agradeço e queria agradecer a todos os participantes agradecer também aqueles que estão fazendo o Enem sabemos da importância disso para os participantes para os seus familiares e podem ter certeza que nós estamos trabalhando com muita dedicação com muito comprometimento para que eles possam desde a inscrição até o momento da prova fazer com tranquilidade este momento que é importante tão importante para eles e para os seus familiares muito obrigado nós estamos encerrando neste momento mais um Brasil em Pauta que tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços eu sou Luciano Seixas e nós nos encontramos numa próxima oportunidade até lá Música Música Legenda por Sônia Ruberti